Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão do canal e hoje é domingo, fim do curso. Rapaziada, como pareceu, eu e o nosso parceiro Juninho aqui da cidade de Botucatu, se especializando também em preparação. Nosso parceiro Nilson de Porto Ferreira, adquirindo conhecimento na preparação. Bruno de Dracena São Paulo e o nosso parceiro, pode chamar Galego, você fala Galego ou você fala o nome? Pode falar o apelido. O nosso parceiro Galego de Sorocaba, rapaziada de região, deu um curso bem pessoal de São Paulo, da outra vez não foi tão. E estamos aí no momento da prova. Como funciona? Eu fiz uma prova para avaliar o conhecimento deles e também beneficiar eles pelo conhecimento adquirido. Então um dos quatro aqui vai levar um motor para casa, bem dizer, o valor do curso vai sair grátis. Ele só pagou para ter o motor e ganhou o curso. O Nilson já foi desclassificado porque são três prêmios, aqui a gente está com quatro pessoas, ele infelizmente foi o que tirou a menor nota, mas foi por um, duas, duas questões só. Nós temos 30 questões na prova, 30, eu pego pesado mesmo. Daí deu um empate, Juninho, Bruno e Galego, os três acertaram 26. Está melhor que a autoescola, né? Aí eu fiz outros números aqui, passei outras questões para eles e já eliminamos mais um. Eliminamos não. Saiu num bônus. Ganhou também. Ele ganhou um bônus de R$150,00 para gastar com a gente em curso ou em algum tipo de produto que eu posso oferecer para ele. Então ele ganhou um desconto de R$150,00. Saiu R$150,00 mais barato. Ele não pega o dinheiro, né? Pega alguma coisa em troca nesse valor. Aí está a briga agora do nosso parceiro Galego e do Juninho. Os caras estão saindo na unha e dente aqui para levar o motor. E foi a outra questão, eles estão acertando, estamos na terceira questão. E vamos lá então para a resposta. Então a gente tinha 10,9 de taxa e fez uma plana 0,7. Qual que é o seu resultado de mudar a nova taxa? Deu 12,11. 11,1. Vamos calcular então? Eu vou fazer uma plana de 0,7, certo? Então a gente vai calcular a cilindrada. Puxou? A cilindrada a gente já tem. A gente vai fazer uma plana de 0,7, certo? Então vamos lá. 76 vezes 76 igual... Vezes 0,7 igual vezes 0,7... 3,17 menos, né? 3,1. 3,1. Fechou. Então a gente tinha um volume de 29 menos 3,1 igual... Então com 25,9, certo? Então a gente ficou com 25,9 mais 288 igual... dividido por 25,9. 12,1? Isso aí? Então vai ter palmeiro do galego que é o... Olha o galeguinho, rapaz. Olha o galeguinho, rapaz. com 264 de cilindrada. Pistão forjado. Menino... Retificado. Na verdade é um alumínio forjado feito em CNC o pistão. Então tá aqui, ó. Motorzão do menino. Nota fiscal. Vou pegar aqui a nota fiscal. Não é sem procedência, hein? A nota fiscal do motor. Ok. ó rapaziada tem nota fiscal, não é um motor qualquer que a gente vai dar pra ele você pode documentar esse motor em outra moto, tá? então tá aqui ó, entregando pra ele aí ó, rapaziada, então ele ganhou o motor, tá aqui a nota fiscal na mão dele, se você quiser pode conferir a numeração, tá tudo certinho então ele ganhou o motor de procedência nosso parceiro, pega pra nós a furadeira lá fazendo um favor rapaziada, então o nosso parceiro Juninho ganhou a furadeira também amenizou o vamos dizer assim né, os gastos, o prejuízo porque não foi um prejuízo, que além de ganhar o conhecimento, além de ganhar o conhecimento ainda amenizou o produto amenizou os gastos aí ó ó, então prêmio aí pela segunda melhor nota, terceira melhor nota fica com um bônus de 150 reais e a quarta nota vamos trabalhando sempre junto pessoal não que ele não foi bom o curso, mas de 30 questão é claro que algumas pessoas foi se diferenciando né algumas pegou mais fácil algumas não mas eu gosto de gratificar todos vocês eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, que fizeram o curso e se esforçaram porque são 3 dias e querendo ou não é cansativo né porque não fica na casa da gente é complicado e dormir fora em questão de gastos de despesas tá indo, tá voltando quantos quilômetros você viajou? mais de 400 né mais de 400 isso aqui já tá mais de 200 né isso aqui é alguns km que tá logo ali numa quebrada ali quase na esquina quase na esquina esse aqui e chega atrasado no curso ainda falou por opinião não acredito não e 170 km dali de Sorocaba veio pra cá o menino veio de Bandit 1200 então é isso rapaziada só um pouquinho do nosso curso de preparação quem tiver mais interesse a gente tem curso online tem vários tipos de curso e também temos os cursos presencial só pra vocês ficarem ligadinhos um pouco do que é o nosso curso valeu rapaziada muito obrigado a todos aí e tamo junto acompanha só a entrega do certificado Música 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 Salve! Salve! E aí 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 Mais um curso do Vira Brequim É isso aí, rapaziada Top Os caras vão ter que ficar uns 3 meses aqui Dormindo por causa do coronavírus Bloquearam a cidade, rapaziada Esse aqui falou que ele vai tentar ir embora Ele vem de carro e falou que ele consegue passar pelas blitz Vai tentar pelo menos Aí o outro aqui também vai meter marcha E o Juninho é da cidade, vai ter que trampar Vai uma hora já que eu tô atrasado Então é isso, rapaziada É nóis Ó, rapaziada O doido tá levando o motor nas costas, ó De banditona Falou Olha o escape do doido Falou O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó O doido tá levando o motor nas costas, ó Obrigado.